olá caros telespectador do clitor trazendo um gameplay de metal offer 3 dessa vez não é multiplayer isso é um modo chamado para quem não sabe é que ios que tipo é basicamente um modo de co-op que está incluso nas variedades especial ops né porque para quem não sabe o modo for 3 tem ao invés de zombies o bagulho chama especial ops que é tipo uma tentativa de fazer um bagulho de co-op para só jogarem ao invés de jogar multiplayer sei lá que nem os homens é para o jogo do black ops mas não é tão legal quanto zumbis né mas esse modo de jogo ele é muito divertido porque tipo é só você você está sozinho contra um monte de personagens do computador que vão dando spam e você é tipo muito frenético mas pode ver eu não falei isso eu sou um juggernaut e eu corro tipo eu sou um rambo no morro eu tenho muita vida se for ver lá embaixo tem armor 279 tipo tem muita vida e aí você tem que basicamente matar a massa que você conseguir pegar o maior número de pontos e vocês podem ver minha pontuação ali no canto superior direito que eu tô atualmente com meio milhão de pontos eu acabo pegando nesse gameplay 21 milhões ele tem 12 minutos de cumprimento gameplay então eu corto vou tem agora o começo já corto lá para o meio até o fim e queria falar nesse vídeo sobre os modos co-ops do código é porque todo código sempre teve modo co-op e por exemplo o código de 4 na quad 4 na verdade foi o único que não tem modo co-op se não me engano não teve eu nunca joguei muito com o de 4 eu sei que tem campanha e todo o código teve campanha né campanha sempre é uma bosta ninguém nunca gostou de campanha todo mundo joga multiplayer de forma geral e o co-op é uma forma de quebrar isso né quando lançou o código 5 eles colocaram como no final da campanha um mapa de zumbi chamado nas de um totem que você tinha que sobreviver e você tinha tipo uma caixa em caixa com armas aleatórias tal sem bastantes de rounds foi o começo dos zumbis e nas de um totem pra quem nunca jogou um mapa tipo muito precário assim muito simples e significa que isso não é muito que nem o dia rise transit é o aquele novo laudo não sei o que o dead é que esqueci o nome agora desculpa mas não mapa muito avançado assim em termos de sei lá mecânica de zumbi mecânica de jogo é bem precário assim comparado aos outros mapas mas não assim era bem legal aí a triarch percebeu que todo mundo estava curtindo muito aquele aqueles mapas aquele mapa de zumbi nas de um totem e eles acionaram mais mapas depois foi o verruc o nas de um totem não é verruc o outro lá que esqueci o nome e o dar de riz que derriz é bem da hora aliás que nunca jogou eu acho um mapa legal chino numa chino numa derriz eles adicionaram e aí acho que foi melhor é um um dos melhores acho que os melhores codes um dos códigos com o melhor co-op é o código 5 né por causa desse mapa zumbi foi o que iniciou o zumbi né basicamente e depois nasceu em w2 né eles perceberam que estava bem dá bastante dinheiro esse negócio de co-op aí e eles criaram um special ops que era basicamente várias missõezinhas que você podia fazer cooperativo ou solo como zumbi se pode jogar cooperativo ou solo e você tinha que tipo de várias dificuldades de missões tal e você ganha troféu quando você fez as missões essas coisas e sei lá não era uma coisa muito complexa assim nem muito que te prendia muito o jogo não é que nem os zumbi se não te dá motivação para jogar eu usarei o special ops do modern warfare 2 por causa dos troféus né naquela época eu ainda era um sei lá um jogador que não jogava muito multiplayer então eu gostava de ficar pegando troféu aí eu peguei todos os troféus eu sei dizer todos era bem difícil porque tem esses caras aí que eu tô tirando agora esse cara que não falece é o chama juggernaut tinham várias missões tinha que matar tipo 10 juggernauts você sozinho você só tinha um noob tube e um rpg tal uma missões bem difíceis assim demorou pra caralho fazer e eu sei lá foi uma tentativa meio feia de fazer o modo co-op que desse sucesso né mas sei lá eu acabei jogando então pra lá pra mim valeu a pena aquele modo de jogo e aí no black ops 1 que porra mano já veio uma revolução né zumbis do black ops 1 espetacular e nunca jogou tem várias mapas muito bons inclusive volta com os mapas do call of duty 5 são excelentes e é basicamente isso né no black ops 1 é tipo é muito bom um modo co-op mesmo eu acho que é o melhor o código melhor co-op por enquanto porque não lançaram todos lá pra jesus me ainda do black ops 2 aí tem lá o começou com o nether totem era meio simples com o nether totem e tal aí veio ascension ascension foi pra mim a revolução cara o primeiro round 30 que eu peguei foi um ascension meu record atual era 30 assim quando eu era noob e aí porra eu achei épico né aí depois veio call of the dead shangri la moon botaram os mapas do code 4 no 5 muito da hora bom terá terá que mandou muito aí me deve 3 né mesma coisa pega óbvio igualzinho igualzinho ao domenário 2 com as missões mas também tinha uma outra coisa que era o chamava survival que era basicamente você contra o jogador do computador e você ia sobrevendo as ondas que nem fosse um zumbi mas se jogava contra os jogadores que atirava em você não eram contra zumbis ele teve meio feio eu não gostei do survival era meio chato eu não ficava incitivado de jogar eu gostava de jogar esse modo que o chaos só que esse modo era pago né eu comprei todas as delices e no final acabei jogando só o chaos ganhei 50 dólares só pro chaos e digo que não vale muito a pena não né por uma moda desse por 50 dólares não vale a pena logicamente e os outros modos no spec ops aspecto do meu material é tipo exatamente o nome do dois foi exatamente você tinha fazer lá recrute normal veterano e era igualzinho idêntico e idêntico uma bosta que não é uma bosta mas sei lá acho que tem navado um pouco mais né eles colocaram um survival tal mas é uma bosta e só as que elas mesmo que prestava só que ainda era pago então bruxante nem 0 3 é pior código da minha opinião em relação a a co-op né aí vem o black ops 2 que eu admito cara é é muito bom muito bom cobre do copos 2 acho que é melhor que o código 5 acho que só perde para o do b1 e só perde por enquanto porque não lançaram todos na parte de zumbi ainda pra lá copos dois tal acho que no futuro ele vai ser melhor no final do ano vai acabar sendo melhor do que o black ops 1 mesmo essa é a tendência né se voltar ainda com os melhores mapas de off the dead e moon e xangri lá para esse jogo para copos 2 ea ser sensacional que nem fizeram no black ops 1 eles voltaram com os mapas antigos word at war ea ser muito legal se eles voltassem com a paz do black ops 1 e além disso tem os mapas tipo normais zumbi né transit die rise e mapas de survival que são uma bota uma bosta uma bosta uma bosta uma bosta e eles móveis de dead mapa que por enquanto tem na xbox né daqui a pouco lança o pé inteiro do pc que aparece legal né eu acho que não é nada muito legal acho que é só legalzinho que tem que aquele modo de o que é quase contra quatro e é bem legal gosto bastante grif eu nunca joguei tanto assim mas eu acho ele bem divertido assim ainda mais porque só tem noob e aí fica muito da hora de jogar com os no baço ficar revivendo pegado sem revives um jogo então acho que a tendência é cada vez cada corde melhorar o modo survival né e comentem aí quais vocês acham que o modo co-op vocês preferem né pode se preferem modo co-op e espero um curtido valeu falou